Em Campo Grande, uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo ex-marido em frente ao condomínio em que ela morava com a mãe, no bairro Jardim das Serejeiras. O homem pessoal a abordou na frente de casa, a agopiou e fugiu num carro. A vítima vai até o portão à espera de um motorista de aplicativo, mas é surpreendida pelo ex-marido que está encapuzado. No circuito de segurança dá para ver que ela a tenta correr, mas o homem a derruba no chão e a esfaqueia. Quando vizinhos se aproximam, ele foge e deixa a mulher caída. A tentativa de feminicídio foi neste condomínio na rua Leopoldo Ferreira de Almeida, no bairro Jardim Serejeiras, em Campo Grande. Este morador viu tudo. E eu estava botando o capacete para ir trabalhar, e a questão foi essa, que ele, de repente escutei os gritos da vizinha, quando eu olhei no portão, o rapaz estava atacando uma mulher, eu achei até que ela fosse um assalto. Quando a gente veio correndo, o rapaz se evadiu, e quando nós chegamos, ela estava já toda esfaqueada nas costas. Apagada, ela já estava já desfalecida e com cerca de uns 4, 5 furos nas costas. A polícia militar foi acionada. A mulher, esfaqueada 4 vezes, foi encaminhada para Santa Casa em estado grave. O crime teria sido presenciado pelo filho do casal de 7 anos. No local havia várias marcas de sangue, nós constatamos e isolamos o local, e saímos no encalço ver se localizava esse suspeito. Porém, até o momento ainda não localizamos. As primeiras informações afirmavam que ele havia fugido a pé. Outras informações chegaram posteriormente, que ele já estava em um veículo. O carro do autor foi encontrado a algumas quadras de distância do local do crime, na rua Fujiyama. O casaco que ele usava também foi localizado. Já a faca usada no crime teria sido jogada pelo homem neste terreno, mas não foi encontrada pelos peritos. O autor mora nesta casa, onde o casal vivia antes de se separar. A residência fica quase ao lado do condomínio onde a ex estava. 3, 2, 1, o casal manteve o relacionamento por 9 anos e no mês passado a mulher registrou um boletim de ocorrência contando que o marido bebia muito e usava drogas. Ela o denunciou por ameaças e pediu a medida protetiva e veio morar com a mãe aqui no condomínio. Mesmo assim, o ex continuou praticamente ao lado. E o homem continuou perseguindo a vítima. Ele estava jogando ovos, pedras, de trás da casa que estava jogando pedras e a gente achou que fosse morador, alguma coisa, né? Ele tentou entrar pela casa dos vizinhos para vir atrás dela e a gente fez uma reunião de condomínio referente à segurança, como a gente ia se portar com isso, né? Segundo a delegada da Delegacia da Mulher, a medida protetiva solicitada pela vítima ainda não estava em vigor. A medida protetiva, ela tem validade, eficácia, na verdade, depois que os dois são intimados, tanto o autor quanto o vítima. No caso dela, é muito recente ainda, ele ainda não havia sido intimado. Geralmente, a distância mínima é delimitada pela medida protetiva de 300 metros. Então, não era o mais adequado ali a metragem, né? Tem que ter esse respeito, essa metragem mínima. A polícia continua à procura do autor do crime. Bom, e a vítima está em estado grave na Santa Casa. É bem típico do autor, né? Do covarde, pessoal. Aborda, agride, esfaqueia, tenta matar e foge, né? Por isso, né? A importância, a importância da denúncia para colocar essas pessoas, né? Esses agressores, esses autores atrás das grades, né? Lembrando, tanto a vítima quanto o autor, ela que já tinha pedido medida protetiva, o cara morava a 300 metros de distância. 300 metros.